Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo amanhã desta segunda-feira começa agora. No fim de semana, 55 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. Aqui na capital também teve a prisão de um grupo que cometia assalto e arrombamento a uma ótica no centro. Agora, no município de Parintins, outras pessoas também foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo. Segundo a polícia, 55 quilos de maconha do tipo skunk foram encontrados em uma embarcação no porto da Manaus Moderna, depois de uma denúncia anônima. A informação que se tem é que a droga foi transportada de Tefé aqui para a capital. O dono da embarcação ainda deve ser ouvido. Essa é a segunda maior apreensão em menos de 24 horas. Um outro caso de polícia, só que dessa vez em Parintins, um casal identificado como Alexandre Santos da Silva e Ana Cristina de Paula Silva, os dois estariam vendendo drogas em Parintins durante o festival. Na abordagem policial foram encontrados com eles R$ 477,00 e na casa deles também foram encontradas outras quantidades de drogas. Balança de precisão e carregador de pistola 40 com 11 munições e celulares. Outras três pessoas também foram presas em Parintins e dois menores apreendidos. Com eles foram encontrados cocaína e maconha, material para embalar entorpecentes e um colete balístico. Eles foram encaminhados à delegacia do município e autuados por tráfico de drogas e corrupção de menores. Bruno, você capara o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. E um bebê de quatro meses morreu depois de ficar dez dias internado no Hospital Joãozinho, na Zona Leste da Capital. A menina estava na casa do pai. A família da mãe suspeita que a morte tenha sido criminosa. O corpo da bebê Lara Carolina Rodrigues, de quatro meses, foi velado nesta igreja evangélica no Coroado 3. A mãe tem 16 anos. Ela conta que levou a filha para a casa do pai no dia 17 de junho e iria buscar a filha no dia 22, quinta-feira retrasada, quando soube por telefone que a filha estava internada em estado grave no hospital. Ligou, pediu para deixar o neném lá. Eu confiei dentro que ele é pai, né? Mas eu falei, tá bom. Aí eu liguei para ele que eu ia pegar ele na segunda-feira. Aí ele falou que era baixar o neném e passar mais dois dias lá com ele. Aí eu falei, ligaram que ele chegou em coma já no hospital. Segundo a família da mãe da bebê, a criança deu entrada aqui no pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste da Capital, com outro nome, porque ela ainda não tinha sido registrada pelos pais. Depois de dez dias na UTI, a menina foi a óbito e, de acordo com o laudo do IML, a causa da morte foi uma lesão na cabeça. A bisavó da recém-nascida disse que o pai e nem a família dele souberam explicar o que aconteceu. Porque ele não queria registrar a menina no nome dele. E como era que ele ia dizer que era filha dele sem estar registrada, né? O que era suspeito? Eu suspeito que foi uma queda ou ele deitado, bebido e bateu o braço em cima disso aqui porque ela perdeu um lado da visão. O pai não falou nada e eu queria a justiça pela minha filha, né? Poxa, inocente, né? Mas eu disse com ela, eu não aceito. Ele sumiu, não apareceu mais, nem para saber se como a neném estava. Foi ela quem registrou o caso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso é investigado pela polícia. E nesse domingo, um homem foi encontrado morto no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, o ex-presidiário José Vitor Rodrigues Ribeiro foi encontrado morto por volta das 3 da tarde deste domingo no ramal do Ipiranga, próximo ao quilômetro 4 no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste da capital. De acordo com a polícia, José Vitor havia ido até a casa do tio dele para uma comemoração de aniversário do primo pequeno. Ele e a esposa foram na noite de sábado, dormiram na casa e ela decidiu ficar. Na manhã seguinte, ele voltou para a casa dele sozinho no Petrópolis. O jovem sofreu perfurações de faca no abdômen, mas não se sabe a motivação real do crime. José Vitor foi encontrado na mata próximo à beira do ramal. Neste calço, vestido com uma camiseta e calção de cor preta, com ele também foi encontrado um isqueiro preso no elástico da roupa. José tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O caso era investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. E nesse domingo, o Corpo de Bombeiros realizou uma simulação de salvamento aquático na Praia da Ponta Negra. A atividade faz parte da semana de comemoração ao Dia Nacional da Corporação. Princípio de incêndio na embarcação, pânico entre os passageiros e vítimas de afogamento. Dessa vez foi apenas uma simulação, mas o caso é bem parecido com a realidade das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, principalmente em balneários. Essa atividade é comum, por isso que essa tropa, ela diariamente treina esse tipo de situação e outras que podem ocorrer, com o objetivo de primeiramente prevenir, mas acontecendo algum problema como esse especificamente, atuar na tentativa de salvar a vida desses banhistas. A ação faz parte da semana de comemorações do Dia Nacional do Corpo de Bombeiros, que termina no dia 11, aniversário dos 141 anos da Corporação do Amazonas. Começando hoje, no dia 2, nós temos o salvamento aquático. Esse treinamento é justamente para nós mostrarmos as técnicas que nós usamos aqui nos balneários, piscinas. E hoje a gente inicia o simulado. Dia 5 tem o outro, dia 7 e 8 nós vamos ter a exposição, vamos ter os torneios de futebol de campo e vamos ter a nossa demonstração técnico-profissional no dia 11 de julho. 36 militares, entre eles guarda-vidas, mergulhadores, figurantes e coordenadores, participaram da ação. E agora o esporte. O município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, foi palco da primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. O jogo foi entre Manaus Raptors e Blackhawks. O jogo começou às 10 da manhã no estádio Afonso Gama, em Iranduba. E logo nos primeiros minutos, Blackhawks marcou um touchdown e uma conversão e saiu na frente com um placar de 8 pontos. Manaus Raptors teve a posse da bola, atacou, mas não pontuou. Perto do fim dos primeiros 15 minutos, Blackhawks voltou a marcar um TD e subiu para 14 pontos. E Manaus Raptors, 0. Fim do primeiro tempo. E quem pensa que a modalidade não tem torcida, se engana. Familiares e admiradores do futebol americano fizeram questão de assistir a partida. Sigrid e a família vieram assistir o primeiro jogo do filho. É muita emoção, né? Para a mãe acompanhar o filho, logo ele assim que veio de um acidente. E hoje está aí treinando, botando para cima mesmo, mostrando que toda a força aqui do pessoal amazonense mesmo que gosta de futebol americano, que a gente é só de futebol. A Vanessa e o filho Luiz vieram torcer pelo marido e o irmão. Então torcemos muito pelo nosso time Blackhawks. Seu esposo, na verdade, ele é atleta? Sim, ele é atleta do time. Meu esposo, meus cunhados, a família quase toda é jogador. No segundo tempo, o Manaus Reptals reagiu e já chegou marcando com um touchdown. Amazon Blackhawks reagiu e marcou outro em seguida. Jogo acirrado e de muitas faltas. É, Manaus Reptals e Amazon Blackhawks deixaram claro em campo a rivalidade entre os dois. O jogo terminou às duas da tarde e a vitória foi do Blackhawks com 20 a 12. O Amazon Blackhawks se preparou para esse jogo juntamente com o Manaus Reptals, que nós já temos uma rivalidade. Então cada jogada, cada descida foi sempre cheia de garra e muita força de vontade. Ainda é cedo para cantar a vitória de chegar na final, mas estamos confiantes no nosso elenco. A nova Igreja Batista prepara mais um espetáculo cristão que promete emocionar. Dessa vez, a igreja reeditou o clássico O Fantasma da Ópera. Luz na medida, sincronia na dança. E muita interpretação entre os atores. Cante! Cante, pães! Cante! Nenhum deles é ator profissional, mas eles são tão bons que a gente até esquece disso. Todos são jovens da igreja e voluntários no espetáculo. Ao todo, mil pessoas estão envolvidas. O Fantasma da Ópera, um clássico da literatura francesa que fala de amor, ganhou uma versão cristã. No sábado, eles fizeram um ensaio geral. O pastor Leandro, que é diretor, acompanhou tudo. Nada melhor do que o amor de Deus para a gente dar um tempero nessa história. Transformamos um pouquinho para levar muita emoção a todas as famílias amazonenses. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e você é o nosso convidado especial. A narrativa é centrada no mistério do Fantasma, Eric. Quem faz o personagem é o Davi. A gente se preparou durante muitos meses, assistindo, se baseando em algumas peças, para poder chegar ao nível de atuação que é necessário para o Fantasma da Ópera, porque não é uma peça fácil. É um dos grandes clássicos da Broadway e a gente está tentando reproduzir aqui em Manaus de uma forma muito especial. Maria Paula faz Cristine, uma personagem fictícia do romance. Não sou eu, amor, que você tanto precisa. Eu só atuei aqui mesmo na Nib, né? Nós temos uma equipe bem qualificada e eles preparam a gente para qualquer tipo de emoção. O espetáculo vai ser apresentado aqui na Igreja Nova Batista, na Torquato Tapajós, do dia 8 de julho ao dia 16. A entrada é gratuita. De segunda a sexta-feira, o musical começa às 8 da noite. As apresentações do sábado serão às 5 e meia da tarde e 8 da noite. E no domingo serão três espetáculos, às 3 da tarde, 5 e meia e 8 da noite. Mãe, por favor, não mexeu que eu! O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. O Boletim Tempo Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri